E com imenso prazer estamos aqui na Prefeitura Municipal de Bragança Paulista onde numa manhã festiva acontece um fato muito importante deputado federal Márcio Alvino trazendo para a nossa Santa Casa de Bragança Paulista uma importante emenda parlamentar para o custeio da nossa Santa Casa ao meu lado, nosso provedor João Marques que vai falar, João, que prazer, que satisfação podemos contar com uma ação tão importante de um parlamentar que comprometeu-se no ano passado através de uma visita à nossa Santa Casa com essa emenda e na manhã de hoje vem aqui então disponibilizar esses 500 mil reais que é a primeira parcela de um total de um milhão para que a nossa Santa Casa se aprimore evolua e seja cada vez melhor e mais eficiente Sim, o deputado cumpriu o que ele prometeu ano passado e hoje nós recebemos 500 mil reais que nós vamos utilizar para a compra de materiais e equipamentos Esse dinheiro seguramente vem nos ajudar muito no atendimento ao convênio SUS E a cada parlamentar que chega a nossa cidade que vem somar com a nossa Santa Casa isso é de fundamental importância, né? Uma vez que nossa Santa Casa funcionando 365 dias do ano e as 24 horas de cada dia gera cada dia um déficit em função do SUS e essas verbas tão importantes para poder sanear essas pequenas deficiências O convênio SUS é deficitário mas nós conseguimos através dessas emendas outras emendas e também conseguimos com o nosso equilíbrio a gente equilibrar essa conta aí E o importante é que esse dinheiro tem que ser bem empregado como é bem empregado para dar esse atendimento ao usuário do SUS que nós fazemos com o maior prazer porque nós sempre dissemos que nós somos uma parceria com a Secretaria de Saúde e com o Executivo na melhoria da saúde pública de Bragança Paulista e é através de ações assim que a cada dia a sua, a minha e a nossa Santa Casa de Bragança Paulista se aprimora, se prepara para um futuro muito presente para proporcionar a toda a nossa região o melhor em assistência médica de qualidade e até a próxima